E aí galera, daqui a pouquinho no Esporte Record você não pode perder os gols do Campeonato Brasileiro e a história impressionante de um jovem de Catanduva que entregava panfletos e hoje é um dos destaques do atletismo. Logo mais no Esporte Record, eu já estou indo para lá e a gente se vê. Até mais!